Olá, eu sou o Adrian e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lançador de tênis aqui ó. Sabia não? Então já vai logo deixando esse like, se inscrevendo no canal e apertando as notificações pra você ficar por dentro de todas as visitas que eu posto. Já fez tudo isso? Então bora pro vídeo! Pra esse lançador de tênis, vamos precisar dos seguintes materiais. Velcro, ou você pode usar uma pulseira ou um relógio. Uma tampa de metal de suco de uva. Uma mola mais ou menos desse tamanho aí. Uma ponta de dardo para grudar. Linha de pesca, daquelas mais finas. Uma caixa de leite condensado ou de leite. Duas engrenagens. Essas engrenagens você pode encontrar dentro de DVD ou de rádio. Um frasquinho de amostra de perfume. Em toda a farmácia tem. Um tubo de alumínio daquelas antenas de TV mais antiga. E cola quente. Nós vamos começar pegando o tubo de alumínio da antena. Medindo ele na tampa do suco de uva. E cortando mais ou menos desse tamanho aí. Depois de cortado, vamos pegar... A tampinha do tubo de antena. Essa tampinha preta. Vamos passar um pouquinho de cola quente nela. E colar a mola dentro dela. Logo em seguida, vamos pegar o tubo de antena. E enfiar ele. E ver se está funcionando bem. Depois disso, vamos pegar a tampa de suco de uva. Marcar com lápis a largura do tubinho de antena. E cortar. Pessoal, acabou dando um pouco errado. Na hora que eu fui cortar a tampa do suco de uva. Ela acabou entortando. Então, eu vou fazer outra coisa. Vou pegar um compasso. E fazer um círculo. Mais ou menos o tamanho da tampa do suco de uva. E logo em seguida, vou cortar. Depois de cortada, eu vou pegar a caixa de leite condensado. E cortar uma tira com mais ou menos... Este tamanho aí. E logo em seguida, vou pegar e colar com cola quente. Aquele círculo em cima da tira. Deixando um espaço no meio, deste jeito aí. Logo em seguida, vou pegar o tubo de antena. Medir para ver se está entrando bem. E passar cola quente e colar. Depois de colado, eu reforcei bastante com cola quente. Vou pegar o velcro e colar este lançador em cima do velcro. E vai ficar deste jeito aí. Bem legal. Logo em seguida, eu vou pegar o tubo de antena que sobrou. E cortar dois pedaços deste tamanho aí. Depois, vou pegar as duas engrenagens. Um palito de dente. Vou colar o palito de dente atrás do lançador de tê. Com cola quente. Depois de colado, eu vou pegar os dois tubinhos de antena e colar deste jeito aí. Com cola quente. Logo em seguida, eu vou pegar as duas engrenagens. Vou juntar as duas com cola quente. Depois, vou apanhar as engrenagens no meio do palito de dente. E logo em seguida, vou pegar e cortar a ponta. Vou ver se está rodando bem. E vou enrolar a linha de pesca por volta destas engrenagens. Logo em seguida, eu vou pegar a ponta de dardo e colar ela em cima do frasquinho. Dessa forma aí. Galera, a linha estava enroscando toda hora nessa engrenagem. Não deu muito certo. Então, eu cortei ela. Depois, eu fiz um gatilho de caixa de dente condensado e plástico. Pra quando eu apertar, o dardo sair. E põe uma travinha nele. Pra quando eu apanhar o dardo, ele não escapar. E colei o gatilho. Embaixo do lançador de teia. Com cola quente. Desse jeito aí. Depois de colado, eu peguei e ponhei três elastiquinhos. Pra quando eu apertar, ele voltar pro mesmo lugar. E peguei a linha de pesca. Colei no dardo. E colei atrás do lançador de teia. E logo em seguida, eu ponhei a linha de pesca. Dentro de um desses buracos aí do lançador de teia. E vai ficar desse jeito aí. Como vocês estão vendo. Agora vamos testar. Está funcionando bem. E já está pronto. Tchau. 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 Galera, o resultado ficou muito legal. Ficou bem da hora. Eu gostei bastante de fazer esse lançador de teia. Mas se você for fazer um... Você tem que fazer um tempo que eu fiz com pressa. Acabou saindo feio, ó. Só você fazer caprichado que vai ficar mais bonito. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje, ó. Já está pronto o nosso lançador de teia, né. Ficou muito legal. Se você gostou, deixe seu like Compartilhe nas redes sociais E deixe aí nos comentários Se você quer que eu poste mais vídeos como esse E é claro, se inscreva Essa inscrição é muito importante pra ajudar o canal E até o próximo vídeo, fui!